Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá então para as dicas da terceira rodada do Paulistão 2021 dentro do Rei do Pitaco. Hoje a gente vai fazer um vídeo no formato um pouco diferente, espero que todos vocês gostem. Hoje a gente vai fazer uma análise rápida do que a gente espera para essa próxima rodada. Vou montar um exemplo de um time para uma liga dobronada. Muita gente não sabe como jogar, a gente vai montar um time aqui um exemplo só para as pessoas terem ideia de como jogar e como escalar dentro de uma liga dobronada. E depois a gente vai montar um time para uma liga grande dentro do Rei do Pitaco. Então esse vídeo aqui vai ficar dividido em três partes para você poder arrastar e selecionar onde você quer assistir. Lembrando sempre, eu peço para vocês não só deixem o like, mas também inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho. Tem gente falando que não apareceu no feed no YouTube o vídeo da última rodada. Então por isso que a gente pede sempre para você ativar o sininho. E deixe seu comentário aqui embaixo se você é um novato, se você está aprendendo a jogar o Rei do Pitaco, o que você está achando do Rei do Pitaco. É muito importante para a gente também, dê uma dica que você achou desse vídeo aqui de dicas dessa rodada. Para você que é novato também, você não conhece o Rei do Pitaco, o link está aqui na descrição do vídeo para você também poder baixar. Tutoriais de como funciona o Banco de Reservas, como funcionam as outras salas dentro do Rei do Pitaco, também tem no link aqui embaixo na descrição. E também não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, os links também estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá então começar com as análises rapidinho aqui sobre essa próxima rodada do Paulistão. Bem, na minha opinião aqui, acho que os favoritos ao marcar em gols nessa rodada, acho que são quatro times, tá? Na minha opinião são quatro times favoritos aí a marcar em gols nessa rodada. Primeiro é o Bragantino, vai pegar um Guarani aí que contra o Ituano deu espaço, contra o São Bento também. É um time que mesmo defensivamente se comporta bem, mas contra esses dois times deu espaço, né? E esses outros dois times, um Ituano soube aproveitar bem, né? Fez os três gols com as falhas defensivas do Guarani. E o São Bento não soube aproveitar bem, mas também teve chance de fazer gol. E o Bragantino é o terceiro time que mais finaliza para gol no Campeonato Paulista. Lembrando que a gente está ainda no início da competição, mas a diferença do Bragantino para as outras equipes é muito grande, até porque vem utilizando também o seu time titular, como o São Paulo, e vem desempenhando, continua desempenhando bem dentro do Campeonato Paulista. Então para mim o Bragantino é disparado, o melhor equipe aí para você poder apostar nessa rodada. O segundo ataque para a gente poder ficar de olho para a gente apostar nessa rodada é o São Paulo. É o time que mais finaliza no Campeonato Paulista, inclusive no comando do Crespo, é muito isso ainda dá para falar, mas parece que a equipe está mais confiante, está jogando mais leve. E a parte ofensiva do São Paulo continua sendo muito boa, voltou a ser o que era quando o time estava no auge. E o time está jogando muito bem, principalmente com os alas, agora são alas, vão mais laterais. O Igor Vinícius e o Reinaldo, que estão ajudando muito bem na parte da construção ofensiva do São Paulo, estão participando muito bem nas jogadas ofensivas, construindo por dentro e também pelos lados. Então os jogadores de São Paulo são muito bons, principalmente para um jogo como esse, como o Clássico, que vai tentar abrir o Santos, a defesa do Santos, que deve vir um pouquinho mais fechada. E a dupla de ataque está muito bem, o Luciano e o Pablo. O Pablo, que nos dois jogos dentro do Paulistão, jogou muito bem, quer queira ou quer não, é o que temos para hoje. Mas o Pablo jogou bem, fez um gol anulado no jogo contra o Botafogo e Gibeirão Preto, porém, contra a Inter de Limeira, marcou outro gol e aí foram dois gols importantes para ele. Por mais que aquele primeiro não valeu, foi anulado, mas ele desempenhou muito bem contra o Botafogo e Gibeirão Preto. Então acho que o Bragantino e o São Paulo, o Santos tem vários jogadores aí retornando agora, vai vir com o time misto, vários jogadores com Covid, o Marinho segue fora, ele que iniciou o trabalho de transição para poder voltar a treinar junto com o seu elenco, então ele está fora para esse jogo. O Soteudo, a princípio, é titular no Santos, mas o Santos vem bastante desfocado para essa partida. O terceiro favorito, na minha opinião, para marcar gols nessa rodada, é o Novo Horizontino. Vai pegar a pior defesa do Campeonato Paulista, o time que mais cedeu finalizações nessas duas rodadas. Tudo bem que são só duas rodadas, mas a gente já começa a perceber alguns detalhes em algumas equipes ali. A equipe que o Novo Horizontino vai enfrentar nessa rodada cede muito, cede muito mesmo para os seus adversários, que é a Inter de Nimeira. Então a gente acredita aí que o Novo Horizontino vai jogar bem e vai, vai, a tendência é fazer bastante gols nessa rodada contra uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre aqui, uma estatística que eu trago para vocês, lógico que ainda é cedo para a gente começar a entender isso, mas tem alguns comportamentos legais para a gente poder acompanhar. A Inter de Nimeira leva um gol a cada cinco finalizações. E o Novo Horizontino tinha uma equipe que finaliza bem para gol, então tem um aproveitamento muito bom em finalizações. Então é uma equipe interessante também para essa rodada. E aí eu também vejo um jogo um pouco difícil, mas eu vejo que um desses times aqui tem a tendência de marcar gols em 2020, mostrou muito bem isso durante toda a temporada, que é o Mirassol correndo por fora. Para quem acompanhou o vídeo da rodada 1 e da rodada 2, viu que eu sempre falei muito bem do Mirassol. das equipes do interior do estado aqui de São Paulo, é uma das melhores, é a equipe que venceu a Série D do Brasileirão, tem um futebol bem interessante para um time de Série D, que subiu agora para a Série C, um time muito bem organizado, um time bem legal da gente poder acompanhar. Vai pegar um jogo difícil contra o Ituano, mas eu vejo que é um time que vai marcar gols nesse jogo. Não sei se é um ou dois gols, ou mais gols, mas acho que tem sim probabilidade de marcar gols. Por mais que o Ituano tenha uma dupla de zaga muito boa, como eu vou falar daqui a pouquinho, eu vejo que o Mirassol tem chance de marcar gols nesse jogo contra o Ituano. É um jogo, assim, acho que deve ser um jogo bem apertadinho ali, mas acho que o Mirassol tem chance de fazer gols, e aí eu vou explicar mais à frente o porquê. Então isso aqui, na minha opinião, são os favoritos a marcar em gols nessa rodada. Agora eu vou falar das defesas, as defesas que eu vejo que são mais prováveis a segurar em SG nessa rodada do Paulistão. Eu vejo que o Bragantino, né, a defesa não deve ser a titular, ainda tem a dúvida ali se é Líger ou Fabrício Bruno, que vai jogar como titular. É uma equipe que não sofreu tanto ali nos últimos jogos, né, principalmente na parte defensiva contra o Corinthians, não levou nenhum chute no gol, no alvo no gol. No último jogo, na última rodada, deu um pouquinho de espaço ali para o São Caetano, mas é uma equipe que se impõe muito bem dentro de campo, tá? Aí vai pegar um adversário ali que, cara, está bem favorável para ele, o Guarani. O Guarani deve vir fechado para essa rodada, não deve se expor tanto, mas é a equipe que ainda não está passando confiança, tá? A gente imaginava que o campeonato Paulistão do Guarani nessa temporada seria bom, mas a gente está vendo que vai ser um pouquinho mais demorada a evolução desse time. É um time que tem potencial, mas acho que vai demorar um pouco. E o Bragantino já vem uma equipe que só disputou o Campeonato Brasileiro no segundo semestre de 2020. É uma equipe que tem pouquíssimos jogos na temporada passada e que, por isso, está utilizando praticamente seu link completo para esses jogos, né? Só poupou alguns jogadores, como, por exemplo, o Claudinho, porque vem numa sequência muito grande de jogos, né? Os outros jogadores ali, alguns perderam a titularidade, outros se afastaram da equipe titular por conta de lesão, por conta de Covid, mas é uma equipe que vem muito bem, muito bem, principalmente defensivamente, é muito bem postada, muito organizada. Então, eu vejo que o Bragantino tem chance de segurar SG contra o Guarani, que não vem levando tanto perigo, assim, para as equipes adversárias, ofensivamente falando. Acho que o Corinthians também tem chance de segurar SG contra a Ponte Preta. Corinthians e Ponte sempre têm sido jogos bem amarrados nos últimos anos, para quem acompanha o Campeonato Paulista, né? Sempre um jogo de pouquíssimos gols, pouquíssimos gols. E aí o Corinthians mesmo levando gols, dois gols contra o Palmeiras, eu vejo que tem chance de segurar SG contra a Ponte Preta. A Ponte Preta, assim, o Camilo, né? Pegou Covid, tem outros jogadores da Ponte Preta com Covid, aliás, existem suspeitas de outros jogadores, assim também como o Corinthians, que também tem muitos desfalques por conta do Covid, mas eu vejo que o Corinthians tem chance, sim, de segurar SG contra a Ponte Preta. A Ponte Preta criou muitas oportunidades contra o Santander, que não tem uma defesa, assim, tão confiável, né? É uma defesa ali, eu vejo que é um pouco lenta, mas mesmo assim não soube aproveitar, né? Não soube aproveitar as boas chances que teve de ataque. Tem um pouquinho de dificuldade para criar oportunidades de gol, mas na hora de finalizar e concluir a jogada, a PECA bastante. Então, acho que o Corinthians tem chance de segurar SG nessa rodada. A Ferroviária, acho que tem um grande potencial também para segurar SG nessa rodada. Pega o Botafogo de Ribeirão Preto, tem o pior aproveitamento nas finalizações nesse Campeonato Paulista, apenas 18% das 11 finalizações que o Botafogo deu a gol no Campeonato Paulista. Só acertou duas no alvo, então, um aproveitamento muito baixo. Além disso, tem uma produção ofensiva muito fraca, muito fraca mesmo, deixa muito a desejar. É uma equipe que está muito mal, acho que grande favorita a ser rebaixada no Campeonato Paulista, pelo que a gente tem visto das equipes nesse campeonato. Acho que está pecando muito assim, uma equipe muito fraca. E a Ferroviária tem uma defesa bem postada, bem organizada, uma equipe que marca em cima do campo adversário, então acho que vai marcar o Botafogo lá em cima. E quanto mais tempo essa bola ficar lá no campo de ataque, e no campo de ataque da Ferroviária, e na parte do campo de defesa do Botafogo de Ribeirão Preto, quanto menos essa bola vai chegar na parte de defesa da Ferroviária, que eu repito, é uma boa defesa, e aí mais chances de segurar a SG nessa rodada. E o último aqui, não está muito bem na ordem essa listinha, mas as quatro equipes fechando aqui, o que eu vejo que tem chances de segurar a SG, é o próprio Novo Horizontino. Vai pegar a Inter de Limeira, que junto com o São Caetano ainda não marcou gols no Campeonato Paulista, e é uma equipe que defensivamente é muito forte, marca muito bem a equipe do Novo Horizontino. Então, acho que vai se defender muito bem contra a Inter de Limeira, que é uma equipe também muito frágil, muito fraquinha. Contra o São Paulo, praticamente não fez nada, e na primeira rodada também. Então, eu vejo que o Novo Horizontino também tem chances de segurar a SG nessa rodada. Então, repetindo, as equipes, na minha opinião, favoritas a marcarem gols nessas rodadas principais, é o Bragantino, São Paulo, Novo Horizontino e Mirassol. E as equipes que têm chances de segurar a SG nessa rodada, na minha opinião, é o Bragantino, Corinthians, Ferroviária e o Novo Horizontino. Agora, aqui, eu vou montar um time para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como jogar uma sala dobronada. Dobronada é como se você estivesse jogando uma liga clássica do Cartola. Você escalaria as melhores opções dos jogadores que têm probabilidade de ir bem, jogadores que mantêm uma boa regularidade. E, por mais que a gente tenha pouquíssimas rodadas aí de Campeonato Paulista, mas tem alguns jogadores interessantes para a gente poder escalar nessa rodada do Campeonato Paulista. Alguns jogadores bem confiáveis para a gente poder escalar numa sala dobronada. Lembrando sempre, se você não conhece como que jogam uma sala dobronada, tem um tutorial nosso que a gente explica aqui mesmo no YouTube, que a gente explica como jogar cada sala, principalmente a sala dobronada. Independente de você ficar em primeiro lugar ou na 23ª posição, o importante é você estar no meio desse bolo aí, numa sala dobronada, tá? Porque independente de você estar em primeiro ou na 23ª posição, você ganha o mesmo tanto de dinheiro, tá? Tem sala de 5, tem sala de 10 do Campeonato Paulista. Numa sala de 5, entram 50 times. Você ficar do 23ª para cima, você ganha dinheiro, tá? Então, você não precisa ousar tanto numa dobronada. É só escolher as melhores peças de cada posição. Você não precisa ser ousado. Ah, Anderson, eu posso, por exemplo, colocar um jogador de uma equipe que você não citou aqui, favorito, vamos pegar um exemplo aqui. Posso colocar numa zaga um jogador, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Posso colocar, por exemplo, na zaga um jogador de Ituano. Cara, você pode até pôr, mas o risco, por exemplo, de Ituano perder o SG nessa rodada, na minha opinião, é grande, entendeu? Não é grande, mas tem chance de perder o SG. E aí, com isso, você vai começar um pouquinho mais para trás. Então, pega ali e seleciona as melhores peças, as peças mais favoráveis para essa rodada e você coloca no seu time, tá? Então, aqui, ó, para uma dobronada, eu selecionei aqui três goleiros de acordo com as análises que eu fiz aqui. Acho que são três goleiros bons para uma dobronada, tá? Vamos começar aqui, eu vou mostrar para vocês. Da minha opinião, eu acho que o Cleiton do Bragantino é uma boa opção de goleiro para essa rodada numa liga dobronada, independente de ser de 5, 10 reais. Mas, eu acho que é uma boa opção para essa rodada, vai pegar o Guarani, que ofensivamente, como eu comentei com vocês, não produz tanto. E o Bragantino tem uma defesa bem postada, então, acho que o Cleiton é uma boa opção para uma zaga dobronada, tá? Uma liga dobronada. Tem outros goleiros aqui, peraí, eu cliquei aqui, meio que no dedinho nervoso. Mas, na minha opinião, eu acho que o Saulo da Ferroviária, eu acho que é uma boa opção de goleiro para essa rodada. Acho que ele vai fazer uma ou duas defesas simples no jogo, e aí deve segurar a SG, ele tem uma média de 4 pontos no Rei do Pitaco. Mas, é um goleiro interessante também, acho que mais para a SG, acho que é um goleiro interessante. E tem o Giovani do Novo Horizontino, vai pegar o pior ataque do Campeonato Paulista, ainda não fez gols, pode ser uma boa opção também de goleiro para essa rodada. Mas, eu prefiro nessa rodada, numa liga dobronada, acho que o Cleiton. Acho que é uma boa opção para essa rodada, um goleiro mais seguro ali, acho que tem chance de fazer defesa simples e também pontuar com o SG. Agora, laterais, temos nomes bem interessantes para essa rodada, tá? Para você que vai jogar uma dobronada. Temos o Reinaldo de São Paulo, vem participando muito bem, aliás, é um dos jogadores que mais finaliza para gol nesse São Paulo do Campeonato Paulista, né? Um dos jogadores que mais finaliza para gol. É um lateral que deve pontuar com o SG, mas vai jogar bastante ofensivo. É um bom lateral para essa rodada. Temos o Edmar, do Bragantino também, é uma boa opção. Ele que pontuou com assistência na última rodada, mas é um lateral muito interessante, que está pontuando bem. A tendência é que ele faça uma boa pontuação nessa rodada. Tem aqui o Giovanni Palmieri, acho que é um lateral bem interessante para a gente ficar de olho no Campeonato Paulista. Vai ter o clássico contra o São Caetano, uma equipe que peca muito, né? O São Caetano é uma equipe que ainda está em montagem, mas eu vejo que o Giovanni Palmieri do Santo André é um bom lateral para essa rodada. Olho nele, acho que ele vai chamar bastante atenção na sequência do Campeonato Paulista. É um lateral bem interessante. Tem o Arthur, da Ferroviária também. É um lateral bem simples, assim, acho que não compromete em nada. É um lateral mais focado ali para o SG. Está aqui o Arthur Henrique, mais focado para o SG. Talvez pontuie com desarme, com interceptação. Um lateral interessante, assim, mas mais pensando para o SG. E do Novo Horizontino, nós temos aqui o Felipe Rodrigues. Cadê? Acho que ele está aqui embaixo. Mas aí fica um pouquinho mais abaixo. Mas é um lateral bastante interessante também. Um lateral que tem uma boa média de pontos. Pontua muito bem com outros scouts, né? Pontua com venerização, com desarme. Então, um lateral bem interessante para essa rodada, tá? Aqui eu vou montar um exemplo de um time de dobronada. Então, veja que eu não vou inventar muito. Vou colocar o Reinaldo, um cara que está participando muito bem. Aliás, a Zaga do Santos deve ter o retorno do Pará para essa rodada. Não deve jogar o lateral ali improvisado, agora que fugiu o nome. Nem o Balieiro, nem o outro garoto da base do Santos que eu esqueci. Deve jogar o Pará. Mas eu acho que o Reinaldo deve fazer uma boa partida contra o Santos no clássico, tá? E aí, um outro bom lateral para a gente poder escalar aqui. O Edmar do Bragantino, acho que contra o Guarani, acho que ele vai fazer um bom jogo. Zagueiros, vamos lá para os zagueiros? Acho que a dupla de Zaga do Bragantino é uma boa para essa rodada, tá? Mas eu não colocaria a dupla. Ah, Anderson, vale a pena fechar uma Zaga numa Liga Dobronada? Não, até porque se essa Zaga leva um gol, a chance de você ficar entre os 23 melhores times numa Liga Dobronada já reduz bastante. Então, não vale muito a pena você fechar uma Zaga de um time só, tá? O Leo Ortiz, ele aparece como provável aqui. É uma boa opção de zagueiro. Vem pontuando bem dentro do Campeonato Brasileiro. Fez uma temporada muito boa. Uma Dobronada aqui dentro do Henrique do Pitaco. Acho que vale a pena você colocar ele. Tanto o Fabiço Bruno ou o Leo Ortiz. A gente ainda não sabe quem é que vai jogar. O Gêmer, são do Corinthians. Acho que uma boa opção de zagueiro para uma Dobronada para essa rodada. Zagueiro que pontuou muito bem. Principalmente na primeira rodada. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Não só falar o porquê que ele tem jogado bem. Mas contra o Bragantino, ele jogou muito bem. Pontuou muito bem com vários scouts defensivos. Além de SG. Pontuou com desarme, com interceptação. Contra o Palmeiras, ele deu uma assistência. Mas, mesmo assim, ele pontuou bem com outros scouts. Aí cometeu duas faltas ali. Que comprometeu um pouco na pontuação dele. Eu acho que mesmo o Corinthians com algum desfalque deve segurar a SG contra a Ponte Preta. Tem o Matheus da Ferroviária. Ele está aqui um pouquinho mais para baixo. O Matheus Salustiano. É um zagueiro interessante. Acho que vale a pena a gente também observar ele um pouquinho mais para as próximas rodadas do Campeonato Paulista. Um cara que pontuou muito bem com desarme, com interceptação. Aqui não tem tantos. Mas, dentro da temporada passada que ele fez, ele foi muito bem. Na temporada de 2020, ele foi muito bem. E tem um zagueiro interessante aqui, que é o Rodrigo do Santo André. Ele, no Campeonato Paulista, na temporada passada, ele foi muito bem. E, nessa temporada, ele continua fazendo uma boa campanha. É um cara que pontuou muito bem contra os scouts. Contra o Santos, pontuou com finalização, com falta sofrida, com interceptação. Contra a Ponte Preta, dois ex-armes no SG. Então, um zagueiro interessante que vai ter um jogo bem favorável para ele. Esse jogo contra o clássico, contra o São Caetano. Então, aqui, nessa dobronada, eu vou montar aqui um time bem simples. Eu vou colocar o Jameson, zagueiro do Corinthians. E eu vou colocar aqui o Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino. Coloquei três jogadores do Bragantino, mas eu posso mudar aqui. A ideia é você montar um time equilibrado. Um time equilibrado. Como eu vejo que o Bragantino tem um grande potencial de segurar SG, nesse exemplo de time, eu vou manter aqui os três jogadores de defesa do Bragantino. Vamos lá, então, para a meia. Antes de tudo, deixa eu mudar aqui o esquema tático da nossa equipe. Vamos para a meia. A meia está um pouquinho difícil, até porque tem bons meias aí que estão disponíveis para essa rodada. Eu acho que o Vitinho, o Vitinho do Bragantino, deve ser uma boa opção para essa rodada. O Claudinho ainda está como dúvida para essa rodada. Então, acho que o Vitinho aparece bem nesse jogo contra o Guarani. Ele jogou muito bem, um jogador bem interessante. Um meia de boa articulação, de conclusão de jogada. Um meia bem interessante para a gente ficar de olho. O Claudinho também aparece com uma boa opção para essa rodada, mas, repito, ele está como dúvida para essa rodada. Temos o Corinthians, o Matheus Vital. Acho que ele pode fazer uma boa partida contra a Ponte Preta, né? Principalmente caindo ali pelo lado esquerdo, o lado que está o Apodica, apoia bastante. E aí vai dar o apoio ali mais ao zagueiro, que agora não me fugiu o nome, da Ponte Preta e o Dalwan. Mas acho que o Matheus Vital pode, sim, fazer uma boa partida no jogo contra a Ponte Preta. Temos também o Lucas Evangelista. Acho que é um nome interessante. Ele está sendo bastante irregular no Paulistão. Eu vou mostrar aqui até para vocês. Ele não pontua com o SG, mas é um cara que está fazendo sempre seus cinco pontinhos ali. 4,7 contra 4,9 pontos. Um cara que pontua muito com o Scott defensivo e ofensivo. Então, é um meia bem interessante. A gente vai pegar um Guarani, que é uma equipe que está pecando. Como eu comentei com vocês, ainda não está jogando aquilo que a gente imaginava que poderia estar jogando. Eu acho que o Gabriel Sara pode ser um bom nome, meia do São Paulo, para essa rodada. Por mais que... Ah, você está falando agora porque ele fez gol na última rodada. Não, mas é porque a jogadora é interessante. Ele está pisando muito na área. Muito na área adversária. Então, se você pega no último jogo da última rodada, ele estava direto dentro da área. Direto. Era vira e mexe, era ele, o Pablo, o Luciano, o Igor Vinicius dentro da área. Então, o Gabriel Sara pode ser uma boa opção. Esses são os principais nomes. Tem um nome ou outro aqui para poder comentar com vocês. O GG, independente de ter feito gol na última rodada, é um jogador interessante para um jogo contra o São Caetano. O GG do Santo André. É uma opção legal para essa rodada. Cadê ele aqui? O GG. É um jogador bem interessante também para esse clássico contra o São Caetano. São Caetano que não marca tão bem. É um jogador interessante porque ele também pontua com outros scouts ofensivos e defensivos. Então, acho que pode ser uma boa para ele para essa rodada. E tem o Igor. O Igor Meritão da Ferroviária. Um meia bem interessante para esse jogo, né? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele fez oito pontos sem gol e sem assistência na primeira rodada contra o Santos. Pontou com finalização, com falta sofrida, com desarme, com interceptação. E no jogo seguinte ali contra... Agora me fugiu o nome contra quem foi. Ele pontuou bem de novo, novamente, né? Com falta sofrida, com interceptação, com desarme. Então, é um meia bem interessante aí que vai pegar um adversário bem favorável para ele, tá? Então, nesse time aqui que a gente está montando aqui, é um time para a gente... É uma liga dobronada. Eu vou colocar aqui o Lucas Evangelista, não. Vou colocar aqui outro meia. Eu vou colocar um Gabriel Sara do São Paulo, tá? Cadê aqui? Gabriel Sara... Gabriel Sara do São Paulo, tá? Uma liga dobronada. Ela não deve arriscar tanto. Por mais que seja um clássico, mas acho que ele está jogando muito bem assim como o São Paulo. Aí no ataque, gente, não tem muito o que inventar, tá? Colocar ali as melhores peças, tá? Luciano e o Pablo do São Paulo estão jogando muito bem. Você pode escolher um deles aí. Se você quiser colocar os dois também, pode ser uma boa opção. Tem o Fabrício do Mirassol também, que é um atacante bem interessante. Dois gols em dois jogos. Um cara que está apontando bem com outros scouts. Pode ser uma boa opção. Tem o Ítalo do Red Bull Bragantino. E aí eu também mapeei outro atacante que é bem interessante também para uma liga dobronada para essa rodada. Que é o Ramon do Santandré. Ramon do Santandré, que pode ser um bom nome para essa rodada também. Jogando ali dentro do Rio do Pitaco, tá? Então eu vou montar aqui para fechar o time. Rapidinho, só para vocês verem. Deixa eu só colocar o técnico aqui. O técnico eu vou colocar o mais baratinho. Até para sobrar mais pitacos aí para eu poder colocar outros jogadores. Os jogadores estão pintados. Nossa, pintado é uma boa opção também de técnico para essa rodada. Mas acho que eu vou colocar o do Novo Horizontino. Cadê aqui? O Léo Condé do Novo Horizontino, que eu vejo que é o favorito para essa rodada. Me sobrou ainda pitacos para montar o meu ataque. Então o ataque aqui, ó. Eu vou colocar Luciano. Uma liga dobronada. Não preciso arriscar tanto. O melhor atacante do São Paulo. Vou colocar Luciano. Vou colocar o Ítalo do Bragantino. Acho que é uma boa opção. E aí o terceiro atacante, eu posso colocar aqui, pode ser o Fabrício do Mirassol. Pode ser o Ramon. Vou colocar o Ramon, até porque o São Caetano é uma equipe que ainda está em formação. Uma equipe que foi montada recentemente. Então aqui um exemplo de um time para uma dobronada. Está vendo? Eu coloquei ali as principais opções de cada time. As principais opções de cada time. Então, lógico que tem um outro nome que eu posso colocar aqui para mudar no meu time. Mas aqui é um time que é para ficar ali de 50 times e ficar na 23ª posição para cima. Se eu ficar em 23ª, o primeiro, tanto faz. O importante é eu estar ali no meio do bolo para poder ganhar o dobro daquilo que eu investi. Então aqui um exemplo de um time para uma dobronada. Vou colocar aqui só as reservas para vocês poderem ver. Vou colocar um Pablo do São Paulo ali. Uma opção interessante. No meio campo aqui, deixa eu ver quem eu posso colocar. Eu posso colocar aqui, talvez um GG. Um GG, né? Acho que um GG do Santo André pode ser uma boa opção. Até para fazer uma duplinha ali junto com o Ramon, né? Fazer uma dobradinha. Na zaga, quem que eu posso colocar aqui na zaga? Posso colocar também o Rodrigo do Santo André. Acho que é o Santo André, né? Não comentei lá no início da live, mas o Santo André tem jogadores interessantes para essa rodada. Ou então eu posso colocar aqui, como é um banco de reservas, posso colocar o Arboleda. Talvez um Arboleda aqui do São Paulo. Acho que um Arboleda, né? Lateral, posso colocar outra opção de lateral aqui. Posso colocar aqui o Felipe Rodrigues ou o Arthur Henrique. Acho que o Arthur Henrique, né? Arthur Henrique ou o Felipe Rodrigues no novo horizonte. O Felipe Rodrigues. Acho que ele vai pegar um adversário mais fácil. Aqui um exemplo de um time para uma dobronada. Ah, Anderson, e o goleiro reserva? Cara, você pode colocar ou não um goleiro reserva para o seu time. Não tem obrigação você colocar, tá? Aliás, tem outros tutoriais aqui dentro do nosso canal aqui, explicando aqui como que funciona, por exemplo, o banco de reservas. Você pode ver. Você pode colocar ou não, não é obrigatório colocar, tá? Aliás, qualquer posição não é obrigatório você colocar no Rei do Pitaco. Mas você pode abrir mão de não colocar um goleiro, até para montar um banco de reservas bem caro ali com as principais opções da rodada, tá? Então, aqui, gente, um exemplo de um time de uma liga dobronada para essa rodada, na minha opinião. Acho que é um time interessante para essa rodada. Lembrando sempre que tem uma outra opção ali que você também pode colocar. Pode colocar, por exemplo, o Dawan. Se quiser apostar um jogador da Ponte Preta, pode colocar um Dawan. Que é um jogador interessante. Colocar um outro jogador de meio para desarme. Ou ter algum outro lateral ali mais defensivo. Também fique à vontade, tá? Agora, vamos montar um time aqui para uma liga dentro do Rei do Pitaco. Uma liga grande, né? Uma liga grande ali. Uma liga pequena, você pode colocar as defesas mais favoritas da rodada, tá? Um Bragantino, um Corinthians, uma Ferroviária, um Novo Horizontino. Uma liga grande. Uma liga pequena, que tem poucos participantes. Por exemplo, uma liga cinquentinha. Não precisa arriscar tanto, tá? Agora, uma liga grande ali. Uma liga de um, de dois, de três, de cinco. Uma liga de Playstation. Várias ligas que tem por aí. E aí, você precisa variar um pouquinho, tá? Vamos lá, então, montar um time aqui para uma liga grande, né? Uma liga grande, se a gente for entrar aqui em uma liga grande dentro do Rei do Pitaco aqui. Acho que goleiros. Temos três boas opções de goleiros para essa lateral. Temos aqui o Volpi, do São Paulo, né? O São Paulo aí deve fazer algumas defesas nessa partida contra o Santos. Temos o Edson, do Ituano. Que é um goleiro interessante. E o Cleiton, do Bragantino. Se você quiser colocar um goleiro ali mais seguro para o SG, pode ser o Cleiton, do Bragantino. Pode ser uma boa opção. Agora, pensando em defesa simples ali, pode ser o Edson, do Ituano. O Volpi, do São Paulo. Acho que são goleiros interessantes para essa rodada, tá? Laterais. Laterais aqui para essa rodada. Temos bons laterais. Temos o Igor Vinícius e o Reinaldo, do São Paulo. Disparados laterais bem ofensivos. Que tem grande chance de pontuar com escaltos ofensivos. Com assistência, com finalização. Temos boas opções laterais. Temos também aí o Daniel Borges, do Mirassol. O Jefferson, do Ituano. Se você quiser apostar em alguém do Ituano para diferenciar. Temos o Moraes, também, do Mirassol. Que é uma boa opção. E o Giovanni Palmieri, do Santo André. Acho que também é uma boa opção de lateral para essa rodada. Zagueiros. Acho que zagueiros do São Paulo. São boas opções. Opto ali por um Arboleda. Por mais que seja uma questão da jogada aérea. Pode ser uma boa. A dupla de zaga do Bragantino, também. Por mais que não estejam disponíveis. Pode ser uma boa. Como o Léo Ortiz. E aí tem o Fabrício Bruno ou o Liger, também. São boas opções de zagueiro. Temos o Jemerson, do Corinthians. Acho que ele deve fazer uma boa pontuação nessa rodada, novamente. Até porque eu acredito que o Corinthians deva segurar esse Jemerson nessa rodada. Temos o Matheus, da Ferroviária. Um bom zagueiro ali. Um zagueiro interessante. Cadê ele aqui? Vou mostrar para vocês. O zagueiro Matheus Salustiano, da Ferroviária. Um bom zagueiro. Acho que para diferenciar um pouco. Pode ser uma boa para essa rodada. Cadê aqui? Temos a dupla de zaga do Ituano, também. Se você quiser diferenciar. Que é o Suériton e o Léo Santos, do Ituano. Que são zagueiros interessantes. Aliás, o Suériton. Cadê ele aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Ele pontua muito bem com outros scouts, cara. Um zagueiro bem interessante. Agora que a gente está começando a ter mais jogos. A gente consegue ter mais visibilidade dos jogadores. A gente consegue ver mais coisas deles, né? Aqui, ó. Suériton. O cara que tem pontuado muito bem, cara. Muito bem nos últimos jogos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. 9.3, 8.1. Isso sem gol e sem assistência. Se a gente tirar o SG, ele está fazendo 4 pontos, 3 pontos por jogo. Então, um zagueiro bem interessante. Uma dupla de zaga bem interessante para essa rodada. Então, vou colocar aqui, ó. Suériton. E o Léo Santos. Outro zagueiro. Aquele que fez gol na primeira rodada. Então, dois zagueiros aí que podem pontuar com outros scouts. Além de SG, podem pontuar com outros scouts. Mas, na minha opinião, eu acho que o Mirassol deve pontuar bem nessa rodada. Mas, eu estou colocando aqui os dois zagueiros até para diferenciar um pouco. Já que muita gente também deve apostar no Mirassol nessa rodada. O técnico. Eu vou colocar o técnico do Ituano aqui. O Vinícius Brigantin. Até por conta do patrimônio, tá? E aí, cara. Ataque. Ataque no meia. Vamos falar de meias aqui. Meias a gente tem boas opções para essa rodada também. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Temos o vintinho do Bragantino. A gente viu aí ele jogando muito contra o São Caetano. Um jogador um pouco tímido no Campeonato Brasileiro na temporada passada. Mas, contra o São Caetano, ele jogou muito bem. Muito bem mesmo. Armando, finalizando, concluindo jogadas. Um cara bem participativo. Assim como o Claudinho. Como o Claudinho está como dúvida. Eu acho que o Vitinho é uma boa opção de meia para essa rodada. Deixa eu colocar ele aqui já. Cadê o Vitinho, Vitinho, Vitinho. Cadê o Vitinho? Vitinho aqui. O Vitinho é uma boa opção. Outros bons meias para essa rodada. A gente tem o Matheus Vital. Acho que ele pode ser uma boa contra a Ponte Preta. O Corinthians acho que deve dar um pouquinho de campo para o Apodi subir ao ataque. Já que o Corinthians vai com o lateral esquerdo reserva. Então, acho que vai aproveitar e jogar o Apodi bem mais à frente. E o Matheus Vital ali para o lado esquerdo. Puxando para dentro. Acho que ele deve fazer uma boa partida nessa rodada. Então, acho que o Matheus Vital é uma boa. O Gabriel Sara do São Paulo novamente aparece com uma boa opção para essa rodada. Meu clássico contra o Santos. Quando eu comentei, é um cara que está aparecendo dentro da área. Está finalizando de dentro da área, de fora da área. Pode ser uma boa opção. Tem um meia aqui do Novo Horizontino que é bem interessante. Que é o Danielzinho. É um meia bem interessante. Ele tem um grande potencial para jogar bem contra o Inter de Limeira. Ele joga ali pelo lado esquerdo, se não me engano, no meio. Pontua bem com design, com interceptação, com finalização. Então, é um meia bem interessante ali. Para a gente poder apostar em algum meia do Novo Horizontino. Pode ser ele. Tem o Cássio Gabriel do Mirassol também. Que pode ser uma boa opção para essa rodada. O Gegê do Santo André também. Se você quiser diferenciar. E também tem o Varanda do Corinthians. O Varanda do Corinthians pode ser uma boa opção também para essa rodada. Deixa eu ver aqui. A gente já colocou de meia o Vitinho e o Danielzinho. Para dar uma diferenciada. Então, eu vou colocar aqui o Matheus Vital. Que acho que vai ser o principal jogador de meia do Corinthians nessa partida. E aí no ataque a gente pode dobrar, por exemplo. A gente pode dobrar o Luciano e Pablo. Pode dobrar o Luciano e Pablo. Acho que pode ser uma boa. Temos o Ítado também do Red Bull Bragantino. Que é uma boa opção de ataque. Temos o Gêneson do Novo Horizontino também. Já comentei bastante dele aqui em outros vídeos. Que é uma boa opção. Temos o Ramon do Santo André. E também, ou veja aí, se você quiser diferenciar. Acho que o Paulo Sérgio da Ponte Peita pode ser uma boa opção para essa rodada. Eu vou montar aqui o nosso ataque então. Eu vou colocar aqui o Luciano. Acho que é uma boa opção. Vou colocar o Gêneson. Aqui do Novo Horizontino. Vai pegar uma das piores defesas do Campeonato Paulista. E aí, para diferenciar de novo. Como eu vou montando um time com uma liga muito grande. Vou colocar o Ramon. Atacante do Santo André. É um time bem assim diversificado. Acho que é um time que pode ter um grande potencial para pontuar bem. Os jogadores que se envolvem bastante em jogadas de gol. Então, estou apostando muito nisso aqui nessa rodada. E aí, aqui no banco de reservas aqui para vocês verem. Vou colocar aqui, por exemplo, um Pablo. Caso um dos meus atacantes não jogue. No meio campo, na prévia da nossa equipe aqui. Eu vou colocar um Gabriel Sara ou o Lucas Evangelista. Estou na dúvida ainda de quem eu coloco. A princípio, eu vou colocar aqui o Gabriel Sara, do São Paulo. Cadê ele aqui? Está aqui embaixo. Zagueiros aqui, até para diferenciar um pouquinho. Ou então, para tentar segurar mais ali um SG. Acho que pode ser um Arboleda, do São Paulo. Pensando principalmente na bola aérea. O cara bem forte na bola aérea. E lateral ali, acho que eu vou colocar um lateral um pouquinho diferente nessa rodada. Eu vou colocar o Palmieri, do Santo André. Acho que é um lateral bem interessante para essa rodada. Então, aqui está uma prévia de nosso time aqui. Um Paulistão, uma liga bem grande ali dentro do Rei do Pitaco. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like. Deixa o seu comentário aqui embaixo. É muito importante para a gente. Deixando sempre, se você está em uma liga do Rei do Pitaco. Você não ganhou o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar. Não fique chateado, não fique triste. O importante é você estar sempre ganhando aos pouquinhos, rodada a rodada. Uma dica que eu dou para vocês é anotem o quanto você está investindo a cada rodada em uma coluna. E na outra rodada, o quanto você está ganhando. Para o final do Campeonato Paulista, você vê se a sua tática utilizada está dando certo ou não. E se está sendo lucrativo ou não. Se você não quer jogar, por exemplo, uma liga apostada no Rei do Pitaco. E quer jogar ali uma liga gratuita. Até para você ir aprendendo, pegando os macetes do jogo. Aí você avalia muito bem ali dentro das opções que eu trouxe aqui para vocês. Tem times ali com grande chance de segurar SG, outros com um pouquinho menos. Equipes favoritas a marcarem gols, outras nem tanto assim. E aqui eu trouxe também algumas opções diferentes. De goleiro, lateral, meio, ataque. Para você poder escalar. Alguns jogadores você vai ver ali bem diferentes para essa rodada. Como por exemplo, o Ramon do Santander é uma boa. Tem o Varanda do Corinthians. O Igor da Ferroviária. O GG do Santander. O Rodrigo da Ponte Preta. O Léo Santos do Ituano. O Giovanni Palmeira do Santander. E o Edson, goleiro do Ituano. Goleiros ali, jogadores ali um pouco diferentes. Que podem fazer a diferença nessa rodada. E você pode pontuar e subir na liga que você participa, tá? Se você gostou desse vídeo, não só deixe seu like. Deixe seu comentário aqui. É muito importante para a gente. Para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. E até mais conteúdos ali. Para te ajudar dentro do Rei do Pitaco, tá? Você não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se e ativa o sininho. Ativa o sininho para você não ser notificado quando a gente subir outros vídeos aqui dentro da plataforma do YouTube. E também siga a gente nas outras redes sociais. Que a gente está sempre postando conteúdo bem interessante para te ajudar ali a jogar bem no Rei do Pitaco e também em outros fantasy games e outras ligas. Beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço a todos. Boa sorte. Lembrando sempre que a gente posta sempre uma prévia ali. Alguns exemplos, alguns times ali que a gente monta dentro do Rei do Pitaco. A gente sempre posta no Instagram e também no nosso grupo do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Beleza? Se você gostou desse novo formato de vídeo, cara, comenta aqui embaixo. É muito importante. A gente vai fazer alguns testes de vídeos ao longo dessa temporada do Paulistão. E é muito importante vocês comentarem. O problema de som acredito que está resolvido e vai ajudar todos vocês aí nessa rodada. Beleza? Boa sorte a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima rodada. E é nóis. Tamo junto.